Não ia perder essa oportunidade, professor Anderlago, como é que você está? Fala professor Gabriel Pardo, grande mestre, a lenda, hein? A lenda. Professor, vamos lá, ciclo básico de refrigeração e câmera fria, vamos mostrar para o pessoal? Vamos sim, claro. Vamos lá. Vamos pegar uma unidade, vamos pegar essa aqui, que é uma unidade da Eugene, FlexCold, essa unidade condensadora, tá? Então no ciclo de refrigeração, ciclo básico, nós precisamos ter um compressor, que é esse componente aqui, esse componente é um compressor Copeland, é o CS18. Nós temos o condensador, que é essa peça, com um moto ventilador, um forçador de ar, ok? Tem outros componentes aqui, dentro da instalação, que compõem aí a refrigeração comercial, mas no ciclo básico, nós temos o compressor, onde fluido refrigerante, em estado de vapor, em alta pressão, ele é descarregado por esse tubo aqui, ó, é o tubo de descarga. Então o compressor comprime, descarrega, em alta pressão e alta temperatura, superaquecido esse vapor, separa o óleo do fluido, dentro do separador de óleo, tanto que essa mangueira volta aqui pro retorno, que é a linha de sucção, de baixa pressão, superaquecida. Aí eu tenho a descarga na saída do separador de óleo, entra no condensador, o fluido ele condensa, porque eu tiro o calor, rejeita calor do fluido refrigerante, e aí, ao rejeitar calor, entra nesse reservatório, porque o vapor perdendo calor, ele fica líquido, líquido sub-resfriado. Aí eu tenho líquido aqui dentro, ó. Quando sai líquido, passa pelo filtro secador. Qual que é a função, professor? A função do filtro secador é garantir que as impurezas, os resíduos particulares dos sólidos, fique retido no filtro. Então ele absorve umidade, impureza, proveniente do processo de operação da instalação. E aí passou o filtro... Professor, quando dá problema, o que acontece? Como é que eu faço o diagnóstico? Pra diagnosticar que o filtro está com problema, ele gera uma perda de carga, que é uma queda de pressão entre a entrada e a saída. Dá pra verificar pela pressão, então eu posso medir a pressão de um ponto ao outro, que eu tenho aqui, ó, válvula. Perfeito. A diferença de uma libra de pressão já é o suficiente pra trocá-lo. Ou, se eu não tiver condições de medir a pressão, eu pego um termômetro de contato, põe na entrada e na saída do filtro, esse valor de temperatura tem que ser igual. Se na entrada, diferente da saída, for maior do que 2 graus Celsius, 2 graus Celsius, tá? Já tem que trocar ele que ele está obstruído. Muito bom, professor. Tá bom? Aí eu tenho, na saída do filtro, ó, tá vendo que tem uma seta, ó. É sentido de fluxo. Beleza. Passa pelo visor de líquido, o objetivo dele é de visualizar se tem líquido na instalação, líquido sub-resfriado. Esse líquido sub-resfriado, ele vai pela linha de líquido até chegar lá dentro da câmara fria. Vamos lá dar uma olhada, professor? Vamos, vamos sim. Vamos abrir aqui, ó. Então o tubo vem por aqui? O tubo vem lá por cima, ele é esse tubo aqui, ó. Certo. Que é aquele tubinho que passa pelo filtro, visor de líquido, e chega nessa válvula. Essa válvula também tem o sentido de fluxo. O nome dessa válvula é a válvula solenoide. A válvula solenoide é uma válvula de bloqueio. O que que ela bloqueia? É um fluido refrigerante. Na refrigeração, esse processo de bloqueio é chamado de pump down, recolhimento de líquido. Então, essa bobina elétrica, ela vai ser acionada, energizando ela, ela puxa um pino dessa válvula, liberando a passagem do fluido. Ela, desligada, impede a passagem do fluido refrigerante. Energizada. A temperatura do ambiente alta, ela é energizada, faz com que o fluido passe, chega nesse outro componente, que é um componente básico da refrigeração, que é a válvula de expansão. Nesse caso, ela é termostática, uma válvula mecânica. Qual o objetivo da válvula de expansão? É promover a queda de pressão do sistema. Então, entra líquido, alta pressão e alta temperatura, sub-resfriado. Ao passar pela válvula, aqui dentro tem um orifício, um tubo calibrado. Passando pela válvula, vai haver a expansão. O que isso quer dizer? Queda de pressão. Vai cair a pressão, vai cair a temperatura. Em vez de eu ter líquido saturado, líquido sub-resfriado, eu tenho líquido saturado na saída. E o que isso significa? Que esse líquido, ele está entrando no evaporador, grande parcela de líquido, já absorvendo o calor do ambiente aqui, enchendo a serpentina do evaporador. Essa serpentina, ela vai... é o trocador de calor. Quando o ar passar pela serpentina, a serpentina vai estar fria, o ar passa, frio. Quando ele volta, já com o calor do ambiente, entra em contato com a serpentina de novo, deixando o calor na serpentina, esse fluido líquido absorve esse calor, ao absorver o calor, ele evapora. Então o objetivo dessa peça é evaporar o fluido refrigerante. Como é o nome dessa peça? Evaporador. Então é um evaporador de ar forçado. Então eu tenho um forçador de ar aqui. Uma vez evaporou o fluido, está vendo essa peça aqui? É um coletor. Na saída do evaporador, vem por essa linha aqui. Põe aqui onde está meu dedo. Está vendo essa linha? Perfeito. Aí eu tenho um sifão. Para que eu tenho esse sifão? Para nas paradas do equipamento, aqui fique acumulado o óleo. Não fique óleo dentro do evaporador. Muito bom. Então o óleo que ficar acumulado aqui, no próximo funcionamento, na próxima etapa, esse óleo retorna para o compressor. Pela linha de sucção, essa linha isolada aqui. Aí essa linha isolada vai até o compressor. Ok? Então vamos lá. A linha isolada, eu vou mostrar onde ela está. Ela está aqui, ó. Ah, então ela volta por aqui. Ela volta por aqui. Certo. Está ok? No caso é essa aqui, tá? Ela voltou por aqui, ó. Ó, voltou. Chegou nesse componente. Caso o evaporador, ele não consiga evaporar 100% em todos os momentos, se retornar uma pequena parcela de líquido junto com o vapor, o líquido caindo aqui dentro, ele separa do vapor. Esse aqui é um acumulador de sucção, também conhecido como separador de líquido. Aí esse separador de líquido faz com que o líquido fique aqui no fundo, tem um sifão aqui dentro também, aí só retorna vapor para o compressor. É o vapor superaquecido. Então o ciclo da refrigeração, ele é contínuo. Então, o compressor é em operação, funcionando, comprimindo. Ele suciona vapor, comprime o vapor e descarrega o vapor. Entendam? Dentro do compressor só pode ter vapor de fluido refrigerante. Vapor do gás de refrigeração. Nesse caso aqui ele está gás mesmo, tá? Já aqui ele está líquido. Então nós chamamos de fluido refrigerante. Beleza? Beleza. Deu para entender um pouquinho do ciclo de refrigeração, galera? Que aula, professor. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar alguns links aqui na descrição e também vou deixar algo muito bacana e um espaço para você tirar dúvidas. É isso aí. Beleza? Tamo junto, senhor. Boca abraça. Valeu! E aí Obrigado.